Música Luiz Flávio Dias é vereador desde 2017. Neste segundo mandato, o parlamentar do Partido dos Trabalhadores foi reeleito com 1.166 votos, ficando em 13º lugar. Eu estou muito animado, muito contente, muito motivado para fazer um segundo mandato melhor do primeiro. Eu tenho falado aqui para a minha equipe que nós precisamos acertar aqueles projetos, aquelas questões que o nosso mandato não conseguiu ter muito foco, que a gente não conseguiu desenvolver, nós precisamos acertar isso e continuar os acertos. Crescido no bairro 22 de abril, o interesse político nasceu ainda na escola, se consolidando com a participação em movimentos estudantis. Formado em direito, já atuou na coordenação do Plano de Orçamento Participativo de Bairros e presidiu o projeto de moradia Fundação Prolar. Em suas pautas, dá ênfase nas causas de direitos sociais, sobretudo a idosos. Neste mandato, pretende focar no acesso à saúde. Não há economia se não há pessoas com boa saúde, não há economia. Nós precisamos agora fazer com que a vacinação seja mais rápida no nosso país e aqui na nossa cidade, para que a gente possa retomar a economia e ao mesmo tempo a saúde das pessoas. Durante a carreira política, o parlamentar foi filiado somente ao PT e já participou de coligações com o PSL, o PTC e o PROS. Neste novo período, ele comenta a sua relação com o Poder Executivo. Eu me qualifico como um vereador independente do ponto de vista com relação ao Poder Executivo. Não sou contra tudo, mas também não sou a favor de tudo, porque aqui na Câmara Municipal nós temos que saber que o interesse que a gente defende é o interesse da sociedade, é o interesse de Jacareí. Luiz Flávio acredita que o vereador, além de fiscalizar e realizar projetos, tem uma função essencial, apresentar os direitos de cada cidadão à população de Jacareí. Eu julgo que tem uma outra função que é muito importante também, que é fazer a relação da comunidade com o poder público. Nós aqui no gabinete, a gente faz muita defesa do direito das pessoas. Então a gente orienta as pessoas aonde recorrer para ter aquela consulta médica que não chega, para ter acesso àquele medicamento que ela não está recebendo. A gente faz todo esse trabalho de conscientização das pessoas, que elas saibam aonde buscar os seus direitos. Isso é muito importante, porque é uma sociedade. Sem direito não é uma sociedade. Música